Olá, eu sou Marisa Gualano, autora de Royale com Queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia do cinema e estou aqui no canal da Valentina na véspera de Natal para recomendar alguns filmes para que vocês vão entrando no espírito. Bom, o primeiro que eu recomendo é o clássico dos clássicos de 1946, A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, dirigido pelo Frank Capra, que é a história do James Stewart, ele está desesperado, não sabe o que fazer da vida, quer ser tirado uma ponte, mas é impedido pela figura de um bom velhinho, um anjo da guarda e tudo se resolve, um filme que leva todo mundo às lágrimas. Na mesma linha, um filme de 47, dirigido pelo George Seaton, é o Milagre da Rua 34, aqui se chamou de ilusão, também se vive. É o seguinte, a loja de departamento Macy's contrata um Papai Noel para entreter as crianças na véspera do Natal. E esse Papai Noel é ninguém nada mais, nada menos do verdadeiro Papai Noel, que passa o filme inteiro tentando provar sua identidade. E é uma delícia. Numa linha mais cômica, O Esqueceram de Mim, um filme que todo mundo conhece, uma delícia para todo mundo ver em família e se divertir nas vésperas do Natal, é a história do Kevin Macaulay Culkin, que mora em Chicago, a família vai passar o Natal em Nova York e deixa o garoto em casa, mas ele acaba se saindo muito bem. Nessa linha divertida, mas mais debochada e iconoclasta, eu recomendo vocês verem o Papai Noel às avessas. O Billy Bob Totten, ele interpreta um Papai Noel que quer tirar um troco na época de Natal, vai trabalhar num shopping, junto com um parceiro, que é um anão que se veste do duende, mas na verdade eles são dois trapaceiros e armam uma baita confusão nesse shopping. Bom, não dá para deixar de recomendar o Natal do Charlie Brown. Na Charlie Brown e sua turma, em 65, saí das tirinhas e foi para as telas, criou a primeira vez, é assim para todo mundo, gente de 6 a 100 anos, delicioso também. Agora numa linha mais pungente, mais emocionante, eu aconselho a ver um filme chamado Feliz Natal de Noel de 2005. É uma produção da Alemanha, da França, é britânica, romena e belga. É uma história dirigida pelo diretor Christian Carion. É o seguinte, a história se passa na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Os soldados inimigos, ou seja, os combatentes de lados opostos, deixam as armas, cruzam as trincheiras para comemorar a noite de Natal. É assim de Partiu Coração. Um filme super bonito. E, terminando para cima, Simplesmente Amor, uma comédia com várias histórias passadas no espírito natalino. Então é isso, são filmes que vocês podem ver nessa época deliciosa, sozinhos, acompanhados, que vai colocar vocês dentro do espírito de Natal. E do Royale com queijo, eu vou ler justamente a frase do Esqueceram de Mim, dita pelo Macaulay Coppin, enquanto ele estava se virando para se alimentar na casa vazia. Abençoe esse macarrão com queijo de micro-ondas, altamente nutritivo, e as pessoas que o venderam na promoção. Essa cena de Papai Noel. E o Papai Noel, é ruim. É ruim? É outro caralho.